Fala aí gurizada, vídeozão de hoje eu quero mostrar pra vocês imagens oficiais das novas skins da Monster e também do novo projeto de arma em parceria com a Monster aí do Call of Duty Warzone e Black Ops 6, beleza? Eu tinha trago um vídeo aqui pra vocês ensinando a pegar os novos códigos aí bem baratinho lá no Eneba inclusive o link pra você comprar todas essas skins por R$1,50 tá aqui na descrição pra pegar os links aí, tem todos os itens listados aí logo abaixo e também vou deixar aqui no card ou no final do vídeo, o vídeo mostrando como você adquire essas skins lá com o tutorial passo a passo é bem tranquilinho, rapidinho você consegue garantir as suas, tá? As skins estão bem maneiras, estão bem diferentes do habitual das skins que a gente já tem aí da Monster, né? Estão totalmente diferentes, então eu vou mostrar aqui pra vocês todas essas recompensas inclusive vocês já viram algumas aí pela Thumb, beleza? Likezão no vídeo, peço que você se inscreva aí, ative o sininho em todas as notificações e comenta aqui também o que que achou, tá rapaziada? É nóis, ela falou, vamos pro vídeo Então vamos lá gurizada, aqui de fundo vocês estão vendo uma das skins, tá? Essa daqui foi retirada diretamente do site da própria Monster, tá rapaziada? Foi vazada de lá Então olha aí, como vocês podem ver, as skins totalmente diferentes do que a gente tá acostumado aí das skins da Monster, tá? Agora é uma mulher, em vez de ser um homem, igual sempre foi E também aí, ó, as cores, o uniforme, tô diferente Uma cor, uma uniforme assim, mais tipo daqueles caras stealth, uma parada assim do tipo E tá bem maneira, tá? As luvinhas dela ali, colorida, eu achei bem da hora, tá? E como são três, ó, a gente vai ter essa azul também, que tá sensacional Bem maneira também E vamos ter essa branquinha aqui, tá rapaziada? Muito top também Pelo que eu vi, parece que a gente vai ter uma amarelinha também Que vai ser aqui, especial do Brasil, se não me engano, tá? Essa eu não consegui imagem E por último aqui, ó, vocês estão vendo A gente tem aqui a foto do projeto de arma Que vai tá chegando também, que é pra Sniper Que inclusive tá um projeto de arma bem bonito, tá galera? Então tá aí as imagens aí, ó, pra quem tava querendo Vou dar um zoom aí, ó, pra vocês verem bem de pertinho aí As skins, ó, a azulzinha, a verdinha Tá rapaziada? Eu tô trazendo esse vídeo aqui só realmente Pra mostrar pra vocês as skins Porque eu fiquei devendo aí de mostrar Lembrando, rapaziada Se você já quer adquirir as suas skins Não quer ter que pagar a lata Porque muitas skins dessas aqui Não vieram para o Brasil, tá rapaziada? Se você já quer adquirir a sua Os links tá tudo aqui na descrição E o vídeo vai tá aparecendo aqui no final, no card Pra você tá assistindo aí O vídeo ensinando o passaporte Como comprar uma Neneba Baratinho Cada skin dessa daqui, ó R$1,84 R$1,50 Tá aí o vídeo no final pra vocês, tá? Então um vídeozinho bem rapidinho Espero que vocês tenham curtido É nóis, valeu, falou Fui! Tchau, tchau!